Coruminho Pequeninho Coruminho Pequeninho Há muito tempo atrás, em uma antiga aldeia africana, de repente, a barriga das mulheres secara. Todo tipo de remédio já havia sido tomado, mas nenhum funcionou. Aquele povo iria desaparecer, por falta de novas gerações, porque sem crianças, um povo morre. Até que resolveram procurar o grande sábio Ifá, o adivinha. Ifá solucionou a causa daquela tragédia. Explicou que há muito tempo atrás, os seus ancestrais cultuavam um orixá, chamado Iroco. Iroco, o orixá do tempo, vivia numa enorme árvore, uma gameleira branca, que havia sido plantada lá, no princípio do mundo. Quando esta árvore foi plantada, ali, o tempo começou a girar e nunca mais parou. Iroco era muito poderoso e ajudava todos que viviam naquela região. Em troca, levavam-lhe oferendas. As mulheres levavam grandes laços de fita e penduravam nos seus galhos. Os homens levavam oferendas, comidas, bebidas de todos os tipos. E enrolavam em seu tronco grandes pedaços de chita colorido, sem tecidos, todos floridos. Iroco ficava feliz, ficava contente, vivia agradecido, ajudando todo aquele povo. Até que o povo se esqueceu de Iroco. Novas gerações vieram e pararam de fazer-lhes oferendas. Iroco estava ressentido, magoado e resolveram se vingar. E se vingou, secando as barrigas daquelas mulheres. E Fá, o grande e sábio, disse, Voltem a faz dar oferendas a Iroco. Voltem a fazer como os seus ancestrais faziam. E tudo voltará a ser como era antes. E assim, no dia seguinte, todo o povo daquela aldeia foi aos pés da grande gameleira branca. Levaram-lhe as melhores comidas, as melhores bebidas. Enfeitaram os seus galhos com lindos laços de fita, todos coloridos, tecidos floridos. E com cada mulher, uma a uma, chegava na frente da grande gameleira branca E faziam o seu pedido, dançando e cantando. Oh, grande pai, oh, grande pai, Iroco Trazei para mim um filho e um moço Oh, grande pai, grande pai, Iroco Trazei para mim uma filha alvorosa Oh, grande pai, oh, grande pai, Iroco Trazei para mim uma filha alvorosa Oh, grande pai, grande pai, Iroco Trazei para nós Criança e alvoroço E assim, uma a uma Venham fazendo seus pedidos Por favor, grande pai, Iroco Faz crescer um filho na minha barriga Oh, grande pai, Iroco Por favor, dá um filho para o meu marido Oh, grande pai, Iroco Por favor, aceita sua oferenda E traz uma criança para dentro da minha casa E assim, uma a uma Até que veio uma mulher Chamada Tomori Que nada trazia em suas mãos Tomori chegou aos pés da grande gameleira branca E disse Oh, grande pai, Iroco Nada tenho hoje para lhe oferecer Meu marido é empalhador E há muito tempo Ninguém compra nenhum de seus adornos Estamos todos tão desesperados com essa situação Oh, grande pai, Iroco Faz crescer um filho na minha barriga E eu lhe prometo Que trarei-lhe o que me for de mais caro e precioso E assim, ela se foi E todos se foram Grande pai, Iroco Aceitou Aceitou os pedidos de todas as mulheres E nove meses e pouco depois O que mais se ouvia naquela aldeia Era choro de criança No meio de muita alegria Todos voltaram para agradecer ao grande pai, Iroco E continuaram a fazer as suas oferendas Mas Tomori Não voltou mais lá Ela sabia que estava em dívida Com o grande orixá do tempo Iroco E certo dia Foi procurar O sábio Ifa Ifa E disse Mulher Iroco está esperando que você leve o seu filho para ele Como assim? Eu não prometi o meu filhinho para Iroco Nunca prometi o meu filhinho para Iroco Mulher Tu não prometeste O que te fosse de mais caro e precioso nesta vida E não é o seu filho O que tu tens de mais caro e precioso? Meu filhinho Meu filhinho não Nunca Nunca entregaria meu filhinho para Iroco Meu marido também não deixaria Não Meu filhinho não E assim Tomori passou a evitar a grande gameleira branca Sempre que precisava passava por longe Até que um dia Ela se distraiu Passou perto da grande árvore E na mesma hora Iroco Pegou a mulher Transformou Num pássaro E prendeu Na copa da sua árvore A mulher Ficou presa lá E não voltou para casa O marido procurou ela por todos os lugares Não encontrou E continuou A criar o seu filho Sozinho Que crescia Cada vez mais belo Cada vez mais forte Cada vez mais amado pelo seu pai Quem passava Lá perto da grande árvore Ouvia Um passarinho Que cantava Bem assim Ai da mulher Que prometeu Menininho Ai da mulher Que prometeu Menininho Quando eu Enroquei Estela Um passarinho É o seu castigo Ficar presa Sem presa É o seu castigo Ficar presa Sem presa Vai da mulher Que prometeu Menininho O povo Que ouviu Aquela estranha canção Cantada Pelaquele passarinho Começou A comentar E logo Aquela história Chegou Aos ouvidos Do entalhador Na mesma hora Ele compreendeu O que havia Acontecido Então Foi procurar O grande Sábio Ipá E chegando lá Ipá Aprende com ela Usa tua arte E tudo se resolverá Nada mais posso lhe dizer Segue teu caminho Babairé ficou confuso Com as palavras do grande Sábio Ipá Então Voltou para casa Pensativo Sentou-se em um banquinho Perto da lareira Pegou um pedaço De cameleira branca E com a sua faca De entalhador Começou a tirar Lascas do pau E foi tirando Lascas do pau Pensativo E aos poucos Foi observando Que começavam a aparecer As feições De um menino Um menino Muito parecido Com o seu filho Na mesma hora Ele foi tomado Por um sentimento Todo misturado Era uma ansiedade E uma emoção Com o que o grande Sábio Estava querendo lhe dizer Teve uma certeza Teve uma certeza Absoluta Do que ele deveria Fazer Então Ipá Começou a tirar Lascas do pau Com toda a precisão E exatidão Do seu ofício De entalhador Até construir O boneco Mais perfeito Que já havia feito Em toda a sua vida Quando terminou Quando terminou Ele olhou Para aquele menino De pau E ficou emocionado De como ele Parecia Com o seu filho Pintou-lhe Um generoso Sorriso Perfumou-o Com as vermovas Mais cheirosas Que tinha em casa Pegou a melhor roupa Do menino E vestiu No boneco E foi Aos pés Da grande Gameleira Branca O Firtá-lo A Iroco O orixá Do pé Chegando lá Ele colocou O boneco Aos pés Da grande Árvore E disse Ó grande Pare Iroco Aqui está O filho Que a minha mulher Prometer Aceite esta oferenda E liberta Minha esposa Na mesma hora Na mesma hora A mulher Apareceu Na copa Da árvore E desceu Correndo Para os braços Do seu marido Os dois Os dois chorando Juntos Voltaram Correndo Para a casa Para ver o menino Ah E Fá aceitou Ele aceitou Aquela oferenda E teve grandes Motivos Para isso Primeiro O menino Era feito Do mesmo Material Que Iroco Era lenho De gameleira Branca Lenho Do seu lenho Carne Da sua carne Segundo Ele era Tão perfumado Tão cheiroso Parecido Com seus Próprios Cheiros E terceiro Tinha um generoso Sorriso Estava sempre De bem Com a vida Nunca reclamava De nada Nunca Brigava Nunca Chorava Há mais Que pai Que não quer E que mãe Que não quer Um filho Que se pareça Consigo E que esteja Sempre de bem Com a vida E que nunca Chore Coruminho Pequeninho Ó menino Coruminho Pequeninho Ó parente Que sanga Magacunda Que sanga Magacunda Corum Conta Onde vai Corum Conta Onde vai Ó parente Quilom Tudo Num Quilom Tudo No Quilom Lá E Chora Chora Congo E Tenderá Chora Bongo E Chora Ei, chora, chora, gongo e cambada Chora, gongo, chora Chora, gongo, chora Chora, gongo, chora Chora, gongo, chora Aê! Olá! Que bom que você ficou até aqui Que história linda, maravilhosa, né? Cheia de significados Esse é o conto da lenda de Hiroko O Orixá do Tempo Vindo de uma versão de Reginaldo Prande Do livro Xango Chama-se A mulher do entalhador Que ficou presa na árvore É Isso vem Das lendas africanas Desse berço maravilhoso e universal Que constitui elementos Que estão na estrutura de todos os povos E é disso que eu quero começar a falar nesse nosso encontro Quando eu falo sobre a oralidade A arte do encontro A oralidade na narração de contação de histórias A prática da oralidade A prática da oralidade No sentido de exercício No contato com as histórias E com o outro E nesse exercício no contato com as histórias A gente entra em contato conosco Com nossos valores Com nossas emoções Com nossas virtudes E esses elementos São Universais Com esse conto que eu acabei de contar pra vocês Sim Seres humanos Que estão aqui agora Ouvindo E lendo O que vos digo A semente do ser humano É uma só Independente de culturas De povos De meios de vida E caminhos Em que traçamos A nossa trajetória E ambientes Em que vivemos Medo é medo Coragem é coragem Tristeza é tristeza Felicidade é infelicidade Esses sentimentos São os mesmos Em cada ser humano Que vive nessa terra Só muda A causa O endereço Mas a origem Como essência Como cerne Como emoção Todo ser humano Sente a mesma coisa E o berço das virtudes Que nos entregue Quando nascemos Aqui Nessa terra matéria Como seres materializados Aqui nessa dimensão É o mesmo Todos os valores Todas as virtudes Para o sentido positivo E para o negativo Nos é entregue O que vamos praticando Ao longo de nossa trajetória De nossas culturas Vão aflorando Aquilo que conscientemente Ou não Damos margem À vivência E ao exercício Mas em identificação Somos todos Somos todos Iguais E é por isso Que os contos São universais Eu vou contar Para vocês Um conto Indiano Que fala assim Imagine Imagine Um colar de perlas Sim Onde cada perla É um ser humano Todas passadas Por um único Mesmo fio Esse conto indiano Diz Que certa vez Uma daquelas Pérolas Começou a brincar De dizer Que todos Naquele colar Só olhavam Para ela É Ela dizia Que ela era Mais bela Que ela era Mais brilhante Que ela era Mais charmosa A mais redondinha E que todos Só olhavam Para ela Até que um dia Ela se cansou Dessa brincadeira E começou A olhar Um pouco Mais Para dentro E descobriu Descobriu Um material Novo Estranho E foi Mergulhando E foi Procurando E foi Procurando E foi Procurando E foi Procurando Até que Descobriu Um vazio No seu Meio Ela ficou Triste Ficou Muito Decepcionada Sentiu Falta De tantas Coisas Achava Que era Incompleta Achava Que lhe Faltava Alguma Coisa Por que Aquele Vazio Dentro Dela O que Faltava Nela E ficou Assim Um tempo Triste Olhando Olhando Só Para o Que Faltava Até Que ela Se cansou Dessa Brincadeira E começou A procurar Mais A fundo E ela Foi Procurando 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 E encontrou Um pedacinho De nylon Que passava Pelo seu Meio Então Ela ficou Feliz E disse Eu encontrei A minha Essência Sim Encontrei A minha Essência É isso Que eu Sou E ficou Feliz Com isso Durante Muito Tempo Ela se Sentia Completa Ela tinha Descoberto Quem ela Realmente Era Qual Era O seu Sério Até Que um Dia Ela se Cansou Dessa Brincadeira E começou A procurar Mais E Resolveu Olhar Para um Lado Olhar Para o Outro E percebeu Que aquele Mesmo Pedacinho De nylon Que passava Por dentro Dela Passavam Por todas As outras Contas Daquele Colar E é Assim Que nós Somos Todos Contas De um Mesmo Colar E é A partir Desse Lugar Que eu Vos Digo Que eu Belbandeira Contadora De histórias Educadora Cantora Musicista Mãe Digo É a partir Desse Lugar E a partir Desse Olhar E desse Entendimento Que me Entrego As histórias Que as Conto Que as Conto E as Revelo Novamente A cada Instante Sabendo Que o Que passa Por mim Passa Por todos Vocês Então eu Tenho Certeza Absoluta Que as Emoções Que eu Sinto Em cada Conto Vão Encontrar A emoção Que você Sente Aí E assim Eu posso Dizer Toda Verdade A respeito Do meu Entendimento Em cada História Que eu Conto Porque eu Sei o Quanto Ela é Verdadeira E se Ela é Verdadeira Para mim Ela é Verdadeira Para você Também Porque Somos Iguais É nesse Lugar De Semelhança De Igualdade De Compreensão Do outro Através De mim Mesma Que eu Conto E que eu Ensino E que eu Reconto E assim A oralidade Na narração Da contação De histórias Provoca Um encontro Um encontro A priori Comigo Mesmo E depois Com você Que está Me ouvindo E depois De você Consigo Mesmo E por isso Eu digo Que é a arte Do encontro A narração Da contação De histórias Dentro De uma Prática De oralidade Que é Nascente Vertente Prima Do ser humano Desde que Ele está Aqui Nesta Terra Em existência Todo ser humano É um Contador De histórias É um Narrador De suas Vivências De suas Emoções De seus Entendimentos A respeito Do mundo De si Mesmo De suas Criações De suas Memórias Do que ele Vive Do que ele Observa E do que ele Imagina Como futuro E daí Eu quero Lhes dizer Sobre as Sabedorias Que vemos Trazendo Ao longo De nossas Vidas Toda Essa memória Ancestral Que temos Oportunidade De olhar De frente E absorver Todo esse Conhecimento Para Caminharmos Cada Passo Que damos No Encontro Na arte Do encontro Cada vez Mais profundo De nós Mesmos E de quem Está Conosco Para tornar Essa nossa Vivência Essa nossa Existência Realmente Significativa Não vejo Outra Forma De trazer Significado E verdade A nossa Existência Que não seja Através Da arte Do encontro Com nós Mesmos Com o Próximo E provocar No próximo Que ele se Encontre Consigo Mesmo E a Contação De histórias Todos os Contos Que temos Nessa Nossa Trajetória Ancestral E literária Todo esse Acervo Que temos A nossa Disposição A nossa Frente Como material Essencial Para a nossa Caminhada Como seres Humanos Eu Lembro Agora De um Povo Originário Da América Do Sul O povo Aimari Que diz Que o passado Está na frente E o futuro Está atrás E eles usam Esse movimento Passado Na frente Futuro Atrás E eles dizem E eles dizem Que o passado Está na nossa Frente Porque ele Nós podemos Ver Nós conhecemos O nosso passado E o futuro Está atrás Porque não podemos Ver Não conhecemos O futuro E caminhamos Com o que sabemos Com o que está Na nossa frente Porque é o que está Na nossa frente Que nos traz Todo o ensinamento Toda a experiência Que precisamos Para dar O próximo passo Existe um ponto Popular Que se chama O João Sem Sorte O João Era um rapaz Que vivia reclamando Da vida Ele Dizia Que Deus Não havia dado Sorte Dizia Que ele Não tinha chance Todo mundo Tinha um bom carro Uma boa esposa Uma ótima casa Mas ele Ele não tinha nada Então Ele não tinha sorte Ah Mas eu vou Falar com Deus Vou falar com Deus E vou perguntar Porque Deus Não me deu Sorte na vida Então Ele foi Aonde Vocês sabem né Que Deus está Aonde Todos os caminhos Se cruzam Sim Ele sabia Como você sabe também Onde todos os caminhos Se cruzam Ali Deus está Então Ele pegou Qualquer caminho E seguiu E foi caminhando 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 E caminhou Caminhou um dia Caminhou um mês Caminhou um ano Caminhou um ano E um dia E tropeçou Um lobo Que estava deitado Que lhe chamou Pelo nome João Oi João Nossa Que situação Eu pensava que só Eu não tinha sorte Na vida Mas o senhor Hein O que que lhe aconteceu Ah João Eu não sei Eu estava caminhando Com a minha matilha E de repente Todos se foram Caí aqui no chão E fiquei Nossa Talvez seja o seu dia de sorte Porque eu estou Eu estou indo Falar com Deus Sabe E eu posso Perguntar Qual é o seu problema Ah Mas depois que falar com Deus Eu acho que eu não vou Passar por aqui não Eu vou voltar Pelo lugar dos bem sucedidos Dos que tem chance Na vida Dos que tem sucesso E o louco Insistiu Vai logo João Vai logo E João Continuou caminhando E ele caminhou 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 um dia Caminhou um ano Caminhou um mês Caminhou Um mês E um dia Até que ele tropeçou Numa árvore E essa árvore Lhe chamou pelo nome João Nossa Dona Álva Que situação Eu pensava que só eu Não tinha sorte na vida Mas o senhor Ai João Eu não sei o que aconteceu Tava tudo bem De repente deu um frio Aqui na minha coluna Caiu todas as minhas cordas Eu estou aqui quase caindo no rio É Dona Álva Então Talvez seja Seja um dia de sorte Porque eu estou Vindo falar com Deus Sabe E eu posso Perguntar qual É o seu problema Ah Mas depois Que eu falar com Deus Eu não vou passar por aqui não Eu vou passar Pelo lugar dos Que tem chance Na vida Aqueles que tem Ó Vai logo João A árvore Ele vai entrar E começou a preparar um suco Enquanto ele ficava Sentado Esperando Ele começou A olhar Aquela moça Aquela casa Achar aquilo tudo muito legal E a moça Ele entregou um suco E quando ele experimentou Ai que delícia Que era aquele suco Então Ele mal E abria a boca Para perguntar Aquele suco Era feito Para a moça Já viu as pessoas Falar Ai sabe Esse suco Ele é feitinho Está quinto Aquilo ou Assim Assado É uma receita De famílias Sabe Ele ficou Interessado Que moça Mais atenta E atenciosa Daria uma boa companhia Ah mas eu não tenho tempo Para falar com Deus E se apressou Bom dona moça Eu Sabe Eu iria perguntar Se a senhora Tinha algum problema Sabe Porque Eu estou em falar com Deus E se a senhora Tivesse algum problema Eu poderia Perguntar para Deus Mas a senhora Vive aí tão bem Né Nossa casa tão bonita A senhora Não deve ter nenhum problema Não né Ai João Eu tenho um problema sim Sabe o que que é Às vezes quando eu sinto uma dor Aqui no peito Sabe a minha pé Dá vontade de chorar Se a palavra Deus e pergunta Que está feita Qual é o meu problema Tá bom Eu pergunto sim Mas Eu acho que eu não vou voltar Por aqui não Eu vou voltar Para o lugar Do mundo É Vai logo João E João foi E caminhou 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 Até que chegou Num lugar Onde todos os caminhos Se cruzem E assim que ele voltou Até lá Ouviu uma voz Meu filho Opa Tá chamando meu filho É assim meu pai Não vou perder tempo né Ô meu pai Por que não me desce chance na vida O senhor Dá carro pra todo mundo Casa Me dá boa Mãe é boa Emprego Eu não tenho nada meu pai Eu vivo sozinho Nada de bom Nada de bom acontece comigo Poxa meu pai Por que o senhor Deu sorte pra todo mundo Não deu sorte pra mim Por que não se esqueceu de mim Meu pai Por que E Deus respondeu pra ele João Eu não dou Sorte pra ninguém Meu filho O que eu dou São oportunidades As pessoas Fazem das oportunidades Sorte Ou azar Nossa Mas eu passei a minha vida O dia inteiro Pra vir aqui Pra descobrir isso O que o senhor Dá é oportunidade Pras pessoas Eu Eu vou voltar Pra casa então João Você não tá se esquecendo De nada Você não tem que me Perguntar Uma coisa Duas coisas Três coisas Ai O senhor pode me dizer Tinha uma Moça Uma Árvore E um Louro Sim João Eu vou lhe contar E você Volte pelo mesmo Caminho Que você Veja E neste Caminho Você terá as Oportunidades Que você Precisa Pra ter Muita Sorte Na sua Vida Ai meu Deus Mas eu vou Logo pra cá Meu pai E ele saiu Atento Olhando Pra todos Os lados Ele ficava Observando Imaginando Onde será Que tá a minha Sorte Deus falou Que tava no caminho De volta Pra casa Então eu tenho Que olhar E eu vou Encontrar Eu vou Encontrar Dessa vez Eu vou Encontrar E ele passou Rápido Na casa Na frente Da casa Daquela moça A moça Quando viu Lá longe Chamou João Você falou Com Deus Ele voltou Ele voltou E explicou Que Deus Havia dito Que o problema Dela Era porque Ela vivia Só Sim Ela vivia Sozinha E por isso Ela sentia Aquela dor no peito Aquela vontade De chorar E o que ela Precisava Era de uma Companhia Mas Que ali Ia passar Um rapaz Que ela Ia se Afeiçoar Por ele E ele Ia se Afeiçoar Por ela E ela Ia convidar Ele para Tomar Um soco Então Eles Iam ter Uma vida Muito Próspera Iam ter Muitos Filhos Iam viver Um lindo Amor Iam viver Juntos Até o fim Dos seus dias A moça Quando ouviu aquilo Abriu o portão E disse João Você não quer entrar E tomar um suco? Não Dona moça Obrigada Mas eu não tenho tempo Não Eu não tenho tempo Para tomar suco Não Dona moça Porque Eu estou Indo no caminho De volta Sabe Porque Deus Falou que minha sorte Estava no caminho De volta Para casa E Eu tenho que ficar Muito atento Sabe Dona moça Eu tenho que ficar Assim Bem atento Para o meu caminho Sabe Eu não Tenho tempo Para parar Não Sabe Para beber suco Mas a senhora Fica aí Que o rapaz Vai passar E o rapaz Deus falou Outra palavra Deus falou O rapaz Vai passar E a senhora Chama ele Para tomar o suco Vai dar tudo certo Mas eu Eu tenho que Caminhar Eu tenho que Achar minha sorte Essa vez Vai dar tudo certo Na minha vida Eu vou Eu vou achar minha sorte Com a minha de casa Tá bom Tchau E ele seguiu Ele foi Caminhando 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 Até aqui Mas lá para frente Ele passou Pelaquela árvore E a árvore Ela já estava Sem nenhuma folha Já estava quase caindo Dentro do rio E se lembrou De João E chamou ele Para o nome João Você falou Com Deus Ah dona moça Eu falei sim Sabe Ô dona moça Dona árvore E Deus falou Que a senhora Está desse jeito Porque tem um tesouro Enterrado Dentro das suas raízes Há muito tempo Que o senhor Era pequenininho Enterraram Esse tesouro aí E que É só desenterrar Esse tesouro aí Que o senhor Vai ficar boa Se as raízes Poderem crescer Né É isso Eu já estou indo Tá João Peraí Desenterra Quem é esse tesouro Eu não preciso Esse tesouro Você desenterra Esse tesouro Porque é pra você Missão Você vai me desculpar Dona árvore Mas eu não posso não E Deus falou Que minha sorte Estava no caminho De volta pra casa E eu preciso Ficar muito atento Sabe Preciso ficar muito atento Eu não posso É Ficar aqui cavando Sabe Eu tenho que Seguir meu caminho Eu vou encontrar Minha sorte Minha sorte Está no caminho De volta pra casa Né Dona árvore Eu não posso Ficar aqui Cavando não Eu tenho que Eu vou olhar Olhar Seguir meu caminho Encontrar aí Minhas oportunidades Que Deus vai me dar Né A senhora Ela pede Outra pessoa E cá Vai sair com a senhora Eu não posso Perder meu tempo Não Eu não posso Perder meu tempo E Ele foi Ele foi E caminhou 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 Até que Se encontrou Com o outro E o outro Ficava com a língua Para fora Já estava Quase morto O João Passou por ele E ele Reconheceu o João E chamou João Nossa Seu louco Seu caso tem solução Não Seu louco Eu falei com Deus E ele falou Que o seu problema É que o senhor Estava com fome Sabe Por isso que o senhor Está desse jeito Mas O senhor Não pode caçar E Eu não sei não Acho que Seu problema Seu vai me desculpar Mas tem solução não Eu estou seguindo Meu caminho Minha sorte Está no caminho De volta para casa Eu não encontrei até agora Mas agora Eu vou encontrar Eu vou caminhando De volta Tá Então Tchau hein Seu louco O louco O louco insistiu Ele começou A perturbar O João Com todas As artimanhas Que ele conseguiu Ele Insistiu De todas as formas Implorando Pedindo Mostrando Para ele Que o certo A fazer Era pelo menos Dar um abraço Nele Pegou Meu coração Bom de João Diz para ele Que se ele não Desse um abraço Nele de despedida Ele nunca Ia ter paz Na sua vida Já que o louco Ia morrer Ele precisava De uma misericórdia E aquele louco Esfomeado Soube insistir Tanto Persistir Tanto Ao contrário Dos outros personagens Da história Ele insistiu Muito Até que o João Resolveu Dar um abraço No louco De despedida Enquanto O João Se aproximava Desse louco Ele foi Percebendo Que o olho Do louco Começava A brilhar Quanto mais Ele se aproximava Do louco Mais os olhos Do louco Iam brilhando Quando ele chegou Bem perto Do louco Ele percebeu Pela primeira vez Na sua vida Que aquele Era um momento De oportunidade Mas era tarde Mas era tarde demais E essa história Termina Com o louco Lambendo os bestos Forte Saudável Feliz Seguindo seu caminho Porque soube aproveitar O seu momento De oportunidade Esse é um conto Popular O João Sem Sorte Uma história Muito Preciosa Que me abriu Os olhos Da qual Eu sempre Relembro Pra trazer A minha autoconfiança A respeito Da utilização Do que temos Agora Dos presentes Que temos Agora Somos Capazes De realizar Inúmeras Coisas Nesse momento Com o que temos Com o que sabemos E assim Daremos os próximos passos E conquistaremos Aquilo que almejamos Nunca caminhamos Com aquilo Que estamos sonhando Caminhamos em direção Ao que sonhamos Com aquilo que temos Aqui E agora E é preciso Estar realmente Humildes Para observar Os presentes Que a vida nos dá A cada instante E valorizar Aquilo que temos Conosco E esse conto popular É um conto universal Que dialoga Com a identidade De qualquer ser humano Nesta terra Como os outros contos Que eu contei também E aqui Nesse nosso diálogo Sobre a prática Da oralidade Onde eu faço Questão Que vocês Observem Essa forma Natural Com que eu vos Conto Essas histórias Essa forma Íntima Com a qual Eu vos Revelo As minhas emoções E o meu Entendimento E se Em algum momento Essa história Se comunicou Com você Então nós Realizamos um encontro Entre nós A priori Comigo E com a história Esse encontro Está acontecendo Durante o conto Do começo Ao fim E por isso Eu falo Sobre a arte Do encontro Na prática Da oralidade E insisto Na consciência De se conectar Consigo mesmo Através Do que a história Me transmite E através Da sua Identificação Com a história Observar Quais são As emoções Que lhe surgem Quando você Ouve Quando você Lê Quando você Entra de encontro Com uma narrativa E a partir Dessas emoções Você trazer Consciência E começar A exercitar As expressões Das suas Verdadeiras Emoções Na hora Que você Conta A sua História Porque não É preciso Imitar Interpretar E nem ter Um texto Essencialmente Decorado Do começo Ao fim Palavra Por palavra O que é preciso E a essência Antes É que você Se conecte Com você Através Da narrativa Através Do tema Que você Quer trabalhar Que você Quer comunicar Que você Primeiro se Encontre Com você Mesmo Através Daquele Ponto E depois Você pratique A expressão Disso E se sinta Vontade Para interpretar Se sinta Vontade Para fazer Esse lobo Para fazer Esse João Para fazer Esses personagens Para fazer Essas vozes Do jeito Que você Entende Que eles São E cada Um vai ser De um Jeito Cada um Vai ser De um Jeito É claro Que em Contação de Histórias Temos Muitos Recursos Os recursos De atrás De interpretação De uso Da voz De uso Corporal De uso De objetos De uso De roupas E acessórios Tudo isso Pode ser Aprendido E pode ser Desenvolvido Com estudo De técnicas Em cursos De contação De histórias E eu Que todos Que todos os elementos Estão aí Dentro de você Dentro da sua Cementia Humana E a verdadeira Comunicação Parte Desse encontro De você De você Com você Mesmo A partir Da sua Consciência Das suas Emoções Dos seus Valores Das suas Próprias Histórias Da sua Trajetória E que a cada Conto que você Leia A cada Conto que você Estude A cada Conto que você Escute Você Acorde A sua Consciência Para o Despertar Dessa Identificação Que lhe Ocorre As lembranças Que lhe Brotam A cada Momento E a partir Dessa Consciência E da abertura Sincera Você pode Começar A exercitar A oralidade De uma Forma Natural De uma Forma Espontânea Eu fiz Um trabalho Muito bonito Com os alunos Deficientes Da APAI De Balneário Camboriú Desde o Pensil Desde que Fui chamada Para fazer Uma proposta Para executar O audiobook Ebook Histórias Especiais Com esses alunos Da APAI De Balneário Camboriú Santa Catarina Eu não tive Dúvida Em nenhum Momento De que Seria muito Possível E muito Especial E muito Incrível E fantástico Ser um elo De comunicação De mediação Para a arte Do encontro Desses alunos Especiais Consigo Mesmo Com as suas Histórias E com a liberdade De expressão Para Narrá-las Para mim Como Mediadora Como Educadora Como Artista Para que Eu pudesse Escrever Essas Histórias E transformar Essas Histórias Em uma Obra Uma obra Que está aí Que está aí Para uso Fruto De todos E livre Acesso Seis Histórias Especiais Construídas Através Dessa Metodologia Da arte Do encontro Da oralidade Na narração De contação De histórias Essa prática Da oralidade Que eu insisto Em revelar Para vocês Que ela É natural De todo ser humano E que ela Nasce Dessa humildade De saber Que somos Todos iguais E que a nossa Emoção É semelhante A emoção Do outro E que essa Autoconfiança Nessa Metodologia Foi o que Me permitiu Me encontrar Com cada Aluno especial Após as Oficinas Coletivas Que fizemos E construir A partir Da expressão Da narração Desses alunos A respeito De suas As próprias Imaginações E vivências Histórias Histórias Estórias especiais Estão escritas Estão aí Para vocês Verem Nesses encontros Nós tivemos Momentos De muita Entrega E essa Entrega Só se Deu Ela só Foi possível Porque eu Tinha certeza Absoluta A cada Instante Como tenho Agora De que nós Éramos Sementes De um Mesmo Polar E eu Poderia Tanto me Expressar Me comunicar Como Ouvir E me Relacionar Com a intimidade Das histórias De cada Um Especial Com todo O respeito Que cada Um merece Porque é o mesmo Respeito Que eu teria Com mim Mesmo E isso É a arte Da gente Se encontrar Com o outro É Na oralidade Esse respeito E essa Prática De experienciar A naturalidade De falar E a naturalidade De ouvir Sem julgamentos Sem críticas Sem colocar Sua própria Experiência A sua Própria Sobre os próprios Conceitos Em cima Da história Do outro Sabe O não julgar Essa humildade De não julgar Tem a ver Em saber Que esse fio Que passa Por dentro De mim Passa Por dentro De você Então É um trabalho De autoconhecimento E de humildade Muito grande Que No meu caso Toda essa aprendizagem Se fez Através Dos contos Através Através Das histórias Através Da sabedoria Da cultura popular Através Da filosofia Da filosofia Que muito Me ensina E que eu muito Exercito Em prática Na minha evolução Como ser humano Essa experiência Essa experiência Da oralidade Na narração Da contação De histórias Essa prática Verdadeira Ela se dá Por um exercício Diário Um exercício Diário Que a gente Pratica Em tudo Que a gente Faz Em cada encontro Que a gente tem Com qualquer pessoa Então quando eu me encontrei Com os alunos Da APAI Quando eu me encontrei Com as histórias Que esses alunos Me trouxeram Nós conversamos Como amigos Íntimos Como amigos De longa data Por quê? Por que tivemos Essa intimidade Em tão pouco tempo De contato Exatamente Por esses motivos Que eu vos contei Agora Porque somos Parte da mesma Semente Por isso Nos encontramos Por isso Nos respeitamos Por isso Voltaram Histórias Verdadeiras Por isso Eles se sentiram À vontade E com liberdade E confiantes Para narrarem Suas histórias Porque eles Perceberam Que eram Desse mesmo Fio Condutor Também Porque toda Colocação Que eu fiz E toda Mediação Foi nesse sentido Toda Nossa Prática De oficina Foi nesse sentido E esse é o sentido Que eu trago Para o meu trabalho Como educadora E como formadora Na arte de contação De histórias Apesar de trazer As técnicas E de trazer De trazer o repertório E de trazer As referências A base De tudo Está aí Nesta essência E por isso Que deu muito certo E por isso Que essas histórias Estão tão verdadeiras Inclusive Na narração Porque eu tomei Porque eu tomei Muito cuidado Como artista E contadora De histórias Eu tomei Muito cuidado Em trazer Para esse momento Da narração O nosso encontro O jeitinho De cada um falar O gesto Que cada um trouxe A respiração As pausas O jeito De cada um dizer Tudo isso Foi trazido Em essência Para a narração De cada história E daí Eu to falando De respeito De manter A originalidade De manter A integridade Do Criador Na criatura Esse respeito Como artista De não interpretar Outra coisa De não colocar O que é meu Ali dentro De trazer O jeitinho De cada aluno Falar E houve um trabalho Muito profundo De entrega Não é simples Não é simples Se despide De si próprio E se entregar Para o corpo Da história Para se entregar Para o corpo Do outro Para executar É necessário Exercícios Práticas Sim E no curso De contação De histórias Eu ensino Vocês A estarem Fazendo Esses exercícios Essas práticas Para vir Para esse lugar Esse lugar Que não é seu Que é de todo mundo E porque é de todo mundo É seu Que não é só seu Correjo Esse lugar Que não é só seu Esse lugar Que é de todo mundo E porque é de todo mundo É muito seu É muito seu E é disso Que eu estou falando E quando a gente Pratica Isso A gente Transforma Realmente Uma narração Em Oralidade E quando a gente Está falando De oralidade A gente está falando De naturalidade Nesse Palavra E é por isso Que eu fiz questão De nesse encontro Trabalhar Essa liberdade De comunicação Não trouxe Nenhum texto Pré-definido Escrito Que me Sintetizasse Num formato Que tirasse A liberdade Do que eu Quero mostrar Com o fio Condutor Para o encontro De si mesmo E do próximo É desse Despir Que eu Me Visto Que eu me Visto Nesse momento Que eu estou falando E isso Me lembra Um conto Que Henri Budot Um francês Muito Conhecido Um grande Contador De histórias Ele Conta Uma história Assim Que se passava Em Praga Num gueto Há muito Muito Tempo Atrás É a história De um homem Que queria Tornar As pessoas Felizes Um homem Que de repente Ficou Com essa ideia Fixa Na cabeça De querer Fazer As pessoas Felizes E ele Começou A pensar Em formas De fazer As pessoas Felizes E como É que eu Vou fazer Isso E ele Começou A pesquisar Jeitos De fazer As pessoas Felizes Procurar O que Faziam As pessoas Felizes E ficava Ficava Confuso Em definir Isso Até que Um dia Me veio Uma Bela História Uma História Assim Tão Bela Que o deixou Tão Feliz Então Ele Entendeu É É isso Se eu Encontro Então Histórias Tão Belas Como Esta Eu poderei Tornar As pessoas Felizes E assim E vieram Outras Histórias Assim Tão Belas Como Aquela Até que Um dia Ele Decidiu Ir Até Uma Praça Naquele Gueto Em que Vivia Contar Histórias Para Todas As Pessoas E ele Fez Chegou A praça Subiu Em um Banco E começou A contar Aquelas Histórias Que Tornavam Ele Feliz E que Ele Acreditava Que Tornariam As Pessoas Felizes Também E que Poderia Até Mudar O Mundo E Neste Dia Algumas Pessoas Que Estavam Passando Aquela Praça Pararam Para Ouvi-lo Homens Mulheres Crianças Até Cachorros Que Estórias Confesso Que Ele Não Teve Tanto Sucesso Nesse Encontro Mas Ele Precisava Insistir Então No dia Seguinte Ele Voltou E Contou As Suas Histórias E Tinha Lá Pessoas Passando Na Praça E Pararam Para Ouvir Alguém Que Estava Caminhando Uma Mulher Uma Criança Um Homem Um Cachorros E Ele Contou Suas Histórias E Não Fez Tanto Sucesso Assim Mas Ele Precisava Insistir Então No dia Seguinte Ele Voltou No Outro Dia Também E As Pessoas De repente Não Paravam Mais Para Ouvi-lo Mas Ele Continuou E Ele Não Continuou Por um Dia Por cinco Dias Um Mês Dois Mês Três Mês Não Mas Sim Por Cinco Anos Dez Anos Indo Todos Os Dias Naquela Praça Subindo Naquele Banco Contando Suas Histórias As Pessoas Lá Naquele Gueto De Praga Diziam Ah Aquele É o Homem Que Fala Sozinho Até Que um Dia Uma Criança Puxou Ele Pelo Braço E Disse Ei Por que Você Está Aí Falando Sozinho E Ele Respondeu Olha Eu Estou Contando Histórias Ei Mas Você Não Tem Ninguém Te Ouvindo Você Não Percebeu Que Não Tem Ninguém Que Está Te Ouvindo Que Todo Mundo Rir De Você Todo Mundo Fala Que Você É Um Louco Que Vive Falando Sozinho Na Na Por Por Que Você Continua Fazendo Isso Ué Eu Comecei a Contar Histórias Para Tornar As Pessoas Mais Felizes Para Poder Mudar O Mundo Ei Mas Você Não Está Vendo Que Você Não Mudou O Mundo Nenhum Que Você Não Mudou Nada É Realmente Quando Comecei a Contar Histórias Eu Realmente Eu Queria Mudar O Mundo Eu Queria Fazer As Pessoas Mais Felizes Mas Se Hoje Eu Continuo Contando Histórias E Continuarei Até O Dia Da Minha Morte É Porque Ele O Mundo Não Me Não E É Por Isso Eu Conheço Histórias E As Histórias Vêm Transformando Porque Elas Realmente Criam Esse Elo Do Encontro Artístico E Fantástico Comigo Mesmo Então Eu Me Conecto Com As Histórias E Com As Histórias Eu Me Conecto Com Você Eu Me Conecto Com O Outro E Permito Que Você Se Conecte Com Você Mesmo Se Encontre Com Você Mesmo E Se Essa História Diz Alguma Coisa Fez Sentir Para Você Se Algumas Das Histórias Que Eu Conte Se Comunicar Com Qualquer Pedacinho Que Existe Em Você É Porque Nesse Momento Aquele Fiozinho De Naio Entre Nós Dois Dois Realmente É O Mesmo E Nós Estivemos Juntos Naquele Instante Nos Encontramos E Esse Elo Esse Elo Ah Esse Elo Não se Perde Jamais Não É o Que se Fala Na Cultura Francesa O Savoir Parquer Savoir Parquer Quer Dizer Saber De Cor Mas Saber De Cor Na Tradução Ao pé A letra No idioma Francês Quer Dizer Saber De Coração Savoir Parquer Coração Saber De Coração Isso Quer Dizer Que Se Passou Pelo Coração Você Não Se Esquece Nunca Mais E É Dis Que Eu Estou Falando Quando Eu Falo Da Arte Do Encontro Quando Eu Falo Da Gente Se Encontrar E Desse Encontro Se Realmente Verdadeiro E Genuino Inesquecível É Porque Ele Passou Pelo Coração E Quando Ele Passou Pelo Coração Ele Passou Pelo Meu E Pelo Seu Ao Mesmo Tento E Isso É Um Laço Eterno E Esse É Um Laço Eterno Que Une A Humanidade Com Gerações E Gerações Na Eternidade Que Somos Aqui Nesta Terra É Por Isso Que Os Contos Populares Precisam Ser Antigos Precisam Ser Velhos Na Memória Do Puro Precisam Ser Anônimos Precisam Ter Essa Ser Anônimos Ser De Ninguém Por Isso São De Todos E Serem Persistentes Na Sua Prática Oral Na Tradição Oral Na Sua Prática De Repetição 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 E São Eternos E Imortais Os Contos Populares E Essas Histórias Que Vivemos Escrevemos E Literamos E Textuamos Também Passam A Ser Imortais Depois Que Começam A Cair De Boca Em Boca Não É E Assim A Gente Vai Colcando A Gente Nesse Mundo A Cada Encontro Por isso A Oralidade Nos Permite Ser Quem Nós Somos E Encontrar O Outro Realmente Como Ele É E Os Contos São As Fontes E Esses Contos Podem Ser O Que Você Viveu O Que Você Viu O Que Você Sentiu Tudo Aquilo Que É Urgente Que Precisa Ser Dito Tudo Aquilo Que É Urgente Que Precisa Ser Falado Tudo Aquilo Que Não Pode Ser Esquecido Tudo Aquilo Que Tem Que Ser Dito Toda Urgência E Todo Ponto E Toda História Tem É Disso São Elas Essa Urgência Que Faz Com Que A Gente Venha Nessa Vibração Do Se Entregar Para As Emoções E É Isso Que Eles Nos Provocam Através Dessa Urgência Nessa Urgência Tem Um Ponto Aqui Na Minha Cabeça Que Me Vem Com Toda Essa Urgência Que A História Da Índia de Boricém A História De Uma Velha Ponto De Rocheiro Que Vivia No Fundo Mar Ela Tava Lá Desde O Princípio Do Mundo Assim Meio Enterrada Na Areia Contando Cacima Em Direção Às Superfície Mas Essa Ponto De Rocheiro Ela Não Era Como As Outras Rochas Que O Povo Passava Por Ela Dizia Para De Sonhar Sua Tola Seu Sonho Impossível As Águas Vivas Com Seus Lâmidos Lestos Esboaçantes Passaram Por Ela Sua Toninha Para De Sonhar Pedra Não Presta Em Aparece Vai Passar A Vida inteira Rolando Rolando No Mesmo Lugar Ah Mas A Pedra Era Teimosa Ela Existia Na Esperança De Um Dia Saia Do Pundo Mar E Viva Essa Outra Dimensão Que Nós Chamamos De Ar Até Com Dia Muito Especial As Coisas Mudaram Apareceu A Puralia Um Velho Caranguejinho Um Velho Caranguejinho Parru Desses Que Caranguejinho Esses Caranguejinhos Faguros Que Se Escondem Em Uma Poncha Para Se Proteger Desde Pequeninhos E Esse Caranguejinho Hum Esse Caranguejinho Ele Tinha Uma Poncha Pequena Demais Apertado Demais Que Impedia Ele De Crescer Então Com Mistura De Tristeza Mais De Alegria No Coração Esse Caranguejinho Se Livrou Se Livrou Da Carapaça E Ficou Linozinho Exposto A Todos Os Peligros Só Que Ele Não Era Como Os Caranguejinhos Paguros Que Viviam Por Ele Não Ele Adorava Uma Farra Um Pilequinho Um Arrastapé E Ao Ver Sinuzinho Exposto A Todos Os Perigos Sabe O que Ele Fez Ele Começou A Dançar E Ele Ficou Dançando Cantando 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 Ele No fundo Mais nem Percebeu Quando Um Mero Preto Um Peixe Típico Da Transtropical Com Sua Bocaça De Inspirador De Pó Começou A Subar A Pé De Pé Dentro De Sua Ele Se Agarrou Com Todas As Suas Forças Resistiu Em nove Tormentas Que Se Voltava Em Volta De Ele Até Que O Mero Glutão Desistiu De Engolir Tanta Água E Foi Se Alimentar Em Outro Lugar E Voltou Para Falar Do Se Ele Perguntou Para Ela O Que Eu Posso Fazer Para Sua Felicidade Sabe O Que Ela Diz Ela Diz Nada Porque A pedra Dessa História Não Fala Mas Ele Sabia O Seu Desenho Secreto Como Todos Que Vivem Naquele Fundo Mar Então Com Muita Em Ele Diz Por Ter Salvo Minha Vida Aquele Mero Glutão Eu Vou Lhe Ajudar A Realizar O Seu Sonho E Com Tão Filosófico Ele Ainda Completou Pois Nada É Impossível Nessa Vida A velha Ponta De Roche Não Acreditava Em toda Sua Existência Nunca Em Nente Seu Sonho Era Possível O Caranguejim Fiel A sua Promessa Tudo Mas Começou Com Seus Patinhas A Poçal Quando Maquiava A Barrica Do Mundo Imaginava Ele Se Ele Se Se Cosse Deus Não Levar Na Barrica Do Mundo De Repente O Mundo Podia Mudar Então Esse Cosse Que Te Cosse Que Te Cosse Ele Começou A cantar E a dançar E ficou Cantando Dançando A sua Vida Inteira Ele Cresceu Virou um Caranguejo Depois Um Caranguejão Ao longo Da sua Vida Ter Inúmeros Caranguejinhos E ensinou A cada Um Deles A Coçar Com Suas Patinhas No Fundo No Mundo Fazer O Mundo Quando Ele Parou Para Descansar No Final Dos Seus Dias Dentro De Um Imenso Caracol De Rosa Já Eram Incontáveis Números Caranguejinhos Da sua Espécie Que Coçavam A Barriga Do Mundo Então De Cem Em Cem Anos Séculos Se Passaram O Que Uma Velha Ponte Rocheira É Como Se Fosse Em Pudia Se Avistar Os Caranguejos Coçadores Focurando Por Tudo Todos Ficavam Impressionados Com Sua Dança Mas Mais Impressionante É Que O Fundo Mar Começou A Dançar No Ritmo Caribenho Daqueles Caranguejos As Moreias Se Ondulavam Os Camarões Vermelhos De Prazer Os Caracóis Faziam Croque Croque Peixe Serra Chique 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 As Baleias Cantavam Com Vozes De Mulheres Gordas Até Que O Mundo Não Aguentou Mais Tanta Paca Tanta Pensa Poçando Sua Barriga Durante Séculos E Séculos Então Foi Num Estantinho Só Que Tudo Aconteceu O Mundo Explodiu Num Terremoto De Gargalhada O Mundo Arrebentou A Cara De Tanto Rir O Que Antes Era Uma Bola Assim Se Partiu No Meio Então Criaram Seus Continentes Mas Mas Américas De Um Lago África Do Outro Um Meio Um Imenso Sorriso Que Se Enchou De Mar Criaram Os Oceanos Os Pios Mudaram Seus Cursos O Mundo Ficou Feliz E Para Comemorar Essa Felicidade 28 Lavaredas De Larga Incandescente Plotaram Do Centro Da Terra Em Cima De Madelas Subiu A Velha Ponte De Roche Da Nessa História Que Nesse Dia Cresceu 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 Até O Céu Pude Ver O Sol Pude Ver Os Pássaros Pude Ver As Nuvens Sentir O Ar Até Par No Pou Do De Uma Imensa Montanha Que Se Encheu De Mar Por Todos Os Lados E Se Transformou Em Uma Ilha A Ilha De Poliquê Que Está Até Hoje Na América Central Uma Das 28 Ilhas Do Mar Das Antigas O Nome Dela Hoje É O País Porto Fico E Os Caranguejos Ah Os Caranguejos Eles Se Agarraram Na Vale Aponte Rochete Subiram Com Ela E Hoje São Deliciosos Guai Amos Que Coçam A Barriga Dos Portoliteios Não é Maravilhoso Essa É Uma História De Carol Mandar Si Um Argentino Que Vive Hoje Na Espanha Que Morou Muito Tempo Em Porto Rico Como Professor Universitário Um Grande Escritor E Ele Deixou Esse Legado Para A Gente Dessa História Fantástica Por Causa Dessa História Eu Tenho Esses Caranguejos Que São Caranguejinhos Dedoches Para Crianças Por Isso Eu Coloco O Dedo Lindinho Caranguejinhos Dedoches E Que São Caranguejos Especiais Não São Caranguejos Como Outros Qualquer Que Existem Por Aí Como Diz A História Não Eles São Caranguejos Que Ajudam A Realizar Os Sonhos Os Desejos Secretos Sim São Caranguejos Da Sorte E Esses Caranguejos São Símbolo Da Minha Empresa Abraço Arte Educação Que Eu Também Sou Canceriana Esses Caranguejos Também Estão Como Símbolo Da Minha Empresa E Eu Comercializo Vendo Esses Caranguejos Nos Espetáculos De Contação De Histórias E Também De Forma Online Porque Os Caranguejos Eles Não Andam Nem Na Frente Nem Atrás De Ninguém Eles Andam Juntos De Lá E Esse É o Símbolo O Meu Trabalho É É a Minha Visão A Respeito Do Mundo É o Que Oralidade A Narração Da Contação De Histórias Essa Arte Do Encontro Traz Para Minha Vida No Dia A Dia Eu Vivencio Na Prática Toda Minha Vida Está Nessa Estrutura Nessa Estrutura Olha que Olhinhos Bonitinhos Tem esse Caranguejo Não É Olhos Tão Grandes Como Os Meus E é Porque Eu Tenho Essa Integridade Essa Intereza De Trazer Esse Trabalho Para Minha Vida E Para Minha Existência E De Ver Como Tudo Isso Funciona Muito Bem Para Mim E Para Todos Que Estão A Minha Volta Que Eu Posso Lhe Afirmar Com a Certeza Absoluta Da Minha Existência De Vida Que As Histórias São Bálsamos Que Elas Nos Curam Que Elas Nos Ensinam Que Elas Nos Mostram Caminhos Que Elas Nos Alertam E Que Elas Podem Ser Um Veículo E São De Comunicação Para Que Você Se Encontre E Se Comunique Com Você Mesmo E Com Quem Você Quiser Com Quem Você Quiser Me Garanto Que Você Pode Se Encontrar Com Quem Você Quiser E Se Comunicar Se Você Conseguir Se Pone Com Você Mesmo Através De Um Contro Através De Uma História Que Pode Ser Uma História Sua Que Pode Ser Uma História Sua Que Você Que 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 Abrir Para Os Outros E Que Dentro De Uma Técnica E Uma Prática Em Contação De Histórias Que Você Pode Aprender Comigo No Meu Curso De Contação De Histórias Você Vai Conseguir Fazer Isso Com Segurança Com Autenticidade Trazendo Seu Jeito Genuíno De Ser De Fazer E De Contar Porque Apesar De Toda Técnica Disponível Para Experimentação Cada Contador De Histórias É Único E O Trabalho De Encontro Consigo Mesmo Através Do Conto Através Da Oralidade Da Narração Contação De Histórias É Exatamente Você Permitir Que Esse Fio Que Seja Limpo Seja Sem Julgamentos Seja Livre Para Encontrar Realmente Você É Preciso Se Abrir Para Poder Se Encontrar É Preciso Se Abrir Para Você Mesmo Se Abrir Para História Para Se Encontrar Com A História E Para Depois Se Encontrar Com Outro É Esse O Caminho Que Eu Proponho E Que Eu Pratico No Trabalho E É Esse Caminho Que Eu Estou Propondo Para Você Agora Eu Vou Terminar Esse Nosso Encontro Com Uma Última História Uma História Muito Especial Que Me Veio Há Muito Tempo Atrás Uma História Que Traz Um Valor Universal Mais Uma Vez Independente De Cultura Independente De Vivência Independente De Trajetória As Histórias Trazem Os Valores Universais Que Todo Ser Humano Tem Como A História Do Pastor De Caminhos Tá Tava Um Calor Um Sol O Pastor De Caminhos Lá Nessa História Árabe De Origem Marroquina Tava Dias Andando Deserto Com seus Caminhos Já Tava Desorientado Quando Viu Um Oásis Desesperado Desceu Correndo Junto Com seu Rebanho Entraram Lá Naquele Lago Começaram A desfrutar Até Que de repente Uma pedra Vindo Vindo De uma Direção Nó Com toda Força Pá Atingiu A cabeça Do Seu Melhor Camelo O Camelo Na Mesma Hora Caiu No Chão E Morreu O Pastor Ainda Tava Tonto Daquele Calor De todos Aqueles Dias Naquele Estado Ficou Revoltado No Seu Instinto Primitivo Abaixo Enfiou A mão Dentro Do lado Pegou Aquela Pedra Enorme E Com toda Força Tirou De onde Ela veio A pedra Foi Até Um Terreiro Onde Tinha Um As Crianças Bincando Bateu Na Cabeça Do Menino Que Caí No Chão E Morreu Foram Correndo Para Ver Eu Tinha Vindo Aquela Pedra Teve Um Pastor Pegaram Ele Acusaram Ele De Assassinato E Levaram Ele Para O Rei Chegando Lá O Rei Decretou Pastor Você Vai Ser Enforcado Aqui Nessa Terra Quem Mata Tenha Mesmo Destino É Olho Por Olho Dente Por Dente Você Vai Ser Enforcado Sua Sentência É a Morte O Pastor Implorou Explicou Que ele não teve Intensão De matar Um Menino Que ele nem Sabia Que tinha Menino Que tinham Jogado Aquela Pedra Tinha Tingido A Cabeça Do Seu Me Or Camilo Ele Não Sabia O que Tava Fazendo Ele Só Pegou A Pedra Jogou De Onde Ela Tinha Vindo Ele Não Queria Matar O Menino Mas Não Adiantou O Rei Explicou Você Matou O Menino Não Interessa Você Vai Pagar Por Isso E Assim Ele Foi Peso E Decretaram A Execução Dele Pro Final De Semana E No Dia O Povo Foi Todo Lá Para Assistir O Que Vocês Sabe Que O Povo Gosta De Essas Coisas E O Pastor Foi Lá Para Ser Encorcado Na Hora Pediu Clemência Olhou Para A Multidão Começou A Implorar Alguém Por Favor Fica No Meu Lugar Pelo Amor De Deus Eu Não Posso Encorcado Agora Eu Tenho Negócio De Família Para Resolver Alguém Vem Aqui Fica No Meu Lugar Eu Vou Até Minha Casa Resolvo Meus Problemas Aviso Para Todo Mundo O Que Está Acontecendo Depois Eu Volto Por Favor Alguém Acredita Em Eu Não Posso Morrer Aqui Eu Tenho Coisa Importante Para Resolver Eu Preciso Ir Na Que Um Ancião No Meio Da Multidão Levantou A mão E Diz Eu Fico No Seu Lugar Todo Condição De Voltar Em Uma Semana Se Não Ancião Era Que Seria Executado No Seu Lugar O Pastor Subiu Seu Cavalo E Foi Embora Passou Três Dias O Pastor Não Voltou Passou Quatro Dias O Pastor Não Voltou Passaram Seis Dias O Pastor Não Voltou Quando Chegou O Sétimo Dia A Execução Daquele Senhor O Povo Foi Todo Lá Na Praça Para Assistir Que Vocês Sabe Que O Povo Gosta Dias Coisas E O Pastor Chegou Prepararam O Ancião Para Ser Executado Quando Chegou Na Hora Eles Resolveram Esperar Mais Uma Meia Horinha Todo Mundo Olhava Para De um lado Para O Esperando Que O Pastor Viesse Será Ninguém Acreditava Que O Pastor Ia Vim Mas Todo Mundo Que Ele Voltasse O Pastor Chegou Foram Executar Ancião Ancião Hora Que O Ancião Ia Se Executado Ou Que O Cilvado De Cavalo Vim Muito Muito Rápido Todo Mundo Parou Para Olhar Era O Pastor O Pastor Chegou Lá Da Trente Desceu Do Cavalo Na Mesma Hora Subiu Um Palangre E Ficou Do Lado Do Ancião E O Rei Gritou Para Aí O Que Que Está Acontecendo Aqui Pastor Você Voltou O Pastor Desesperado Dando Graças A Deus De Ter Chegado A Tempo O Ancião Com Aquela Cara De Abobado O Rei Perguntou Pastor Peraí Por Que Você Voltou Aqui Para Ser Enforcado E Pastor Respondeu Ué Odeio Minha Palavra O Rei Falou Eu Tenho Mais Uma Pergunta Para Fazer Ô Ancião Por Que Você Aceitou Ficar No Lugar Desse Cara Correndo O Risco De Morrer De Ser Executado Esse Cara Que Você Nunca Viu Na Sua Vida E Que Você Nem Sabe Quem É Você Nem Se Amia Sem Voltar E E Ancião Respondeu Ué Eu Acreditei Na Palavra Dele E O Rei De O Hoje Aqui Não Vai Ter Execução Pastor Você Vai Ter Que Se Ocupar Da Família Do Menino Até O Dia Da Sua Morte E Que Aqui Fique Uma Lição Enquanto Houver Um Homem De Palavra E Um Homem Que Acredita Na Palavra Nós Temos A Chance De Tornar Um Mundo Melhor Os Contos Que Eu Trouxe Hoje Aqui São Contos Universais Eu Trouxe Esse Conto Popular Marroquino O Conto Indiano Da Pérola O Conto Popular João Sem Sorte Que É Contado Em Algumas Línguas No Mundo O Conto Do Uruguaio Kalman Darcy Escritor Um Conto Literário E Um Conto Muito Antigo Que Henrique Gurgol Conta Sobre O Homem Que Queria Dornar As Pessoas Felizes Todos Esses Contos Nos Remetem A Valores Universais Independente De Sua Origem Independente Da Pessoa Que O Ouve Ele Remete A Valores Que São Universais De Qualquer Ser Humano E É Por Isso Que Eu Insisto Que Que A Arte Do Encontro Ela Está Nas Nossas Mãos Pelo Simples Pato De Sermos Seres Humanos A Oralidade Ela Faz Parte Da Nossa Ancestralidade Usem E Abusem Desse Berço Enorme De Sabedoria Que São Os Contos E Se Quiser Aprender A Contar Histórias Vem Comigo Me Procura Vem Fazer Um Curso De Contação De Histórias Eu Sou Belbandeira Contadora De Histórias Artista Musicista Compositora Cantora Educadora Mãe Empresária Na Abraço Arte Educação Essa Empresa Que Tem Um Eslogan Um Abraço Apertado Para Cada Desejo Calado Que Todos Seus Sonhos Se Realizem Muito Obrigada Por Você Ter Ficado Aqui Até Agora Eu Fico A Vossa Disposição Para Falar Sobre Os Contos Que Nos Remetem A Nós Mesmos E Que Nos Permitem Que Através Dessa Essência Do Ser Humano Que A Gente Se Encontre Com A Gente E Com O Outro Um Grande Abraço E Muito Obrigada